Aê, até que fim o vídeo Tô pensando no vídeo, é... Sequest Até que fim o vídeo, vai Tô fazendo um detonado no ombro, repota Tô fazendo um vídeo Tô fazendo um vídeo Tô fazendo um vídeo Tô fazendo um vídeo E aí A gente não vendo E aí E aí E aí E aí oh meu merda vou dar um salve sub 30 sub 20 vou dar um salve dou um salve não salve porra O que é isso? Não! O que é isso? Descubri, guarda! Vamos! Descubri, guarda! 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 Oh, olha lá.